Bom, o ano mal começou e os brasileiros já estão tendo que conviver com os aumentos de preços. A partir de hoje, o preço médio da gasolina está 8% mais caro. Segundo a Petrobras, o preço médio da gasolina passa a ser R$ 1,98 por litro, alta média de R$ 0,15. Esse é o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras. É um salto de quase 7,6% do preço do combustível. É um momento difícil para receber essa notícia de aumento, onde o consumo ainda está aquém do ano passado. Os postos estão passando por realmente um momento difícil de tentar manter o equilíbrio financeiro do negócio. E o consumidor também tem sofrido já com o aumento de outros produtos, principalmente produtos essenciais, básicos. Então é um momento muito ruim para que isso aconteça. Este é o primeiro reajuste sobre a gasolina de 2021. De acordo com o levantamento da ANP, feito na semana passada, o litro médio da gasolina comum no país custava R$ 4,572. O diesel, R$ 3,685. O do etanol, R$ 3,202. Com um novo ajuste, o consumidor já deve sentir o aumento. Hoje, com certeza, os postos já estão adquirindo produto com preço mais caro. O que vai acontecer é que os postos vão fazer as suas contas e vão ver também o momento. O momento que nós estamos vivendo de dificuldade. Mas um aumento dessa monta de 7,6% é muito difícil de ser absorvido. Alguns motoristas foram pegos de surpresa e lamentam o aumento. Para mim está sendo surpresa, porque eu nem sabia. Eu acho um absurdo, né? A gente, com essa pandemia, as coisas estão tão difíceis, né? E aumenta ainda o preço. Como fica a situação? E o consumidor pode ter outra surpresa. Depois de conversas entre os sindicatos, ficou definida a greve dos frentistas para reaver direitos perdidos durante a pandemia. Pois é, sobre essa greve que a Eliara falou aí no final da reportagem, a nossa produção foi em busca de mais detalhes. O presidente do Simpós-Petro, Sindicato dos Empregados em Poços do Estado de Goiás, Hélio Araújo, confirmou a paralisação. O primeiro ato foi hoje, ao meio-dia, em Aparecida de Goiânia. Eles protestam contra direitos suspensos durante o período de pandemia, segundo a categoria entre as reivindicações, e são a data base, desatualizada há dois anos, e direitos como o plano odontológico e cesta básica.